Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Hoje celebramos a festa de Juan Diego, para quem Nossa Senhora de Guadalupe, em 1531, apareceu na cidade do México. Juan Diego era um homem simples e de fé, que caminhava quilômetros para participar da missa e da catequese. Como qualquer outro homem de Deus, passou por sofrimentos, ficou viúvo e passou a morar com seu tio, que na época estava doente. Foi em uma dessas caminhadas que Nossa Senhora apareceu dizendo-lhe, Quero que tu, mais pequeno dos meus filhos, saiba que eu sou sempre a Virgem Maria, Mãe do verdadeiro Deus. E lhe revela o desejo de que ali fosse construído um templo de adoração a Deus. Ao aparecer a Juan Diego, Maria leva a graça da bendita confiança em Cristo para todo o povo indígena e doméstico. Ela ainda diz a Juan, teu coração está perturbado, mas não te aflinjas por uma coisa de nada. Nenhum dos males deve ser para ti motivo de preocupação. Não estou eu aqui, que sou sua mãe? Confiemos em nossa mãe, porque ela continua a dizer para cada um de nós, Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Entreguemos-nos a Maria e aprendamos que Deus e a Virgem Maria estão sempre conosco, Que devemos testemunhar Jesus Cristo e viver como irmãos na construção do Reino de Deus. Amém. Unidos pela fé, juntos com o Frei Sebastião Benito Qualho, Renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, Eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, Para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, Cooperar fielmente com a vossa missão De construir o Reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, Arrogai por nós que recorremos a vós, E por todos quantos não recorrem a vós, Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, E por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Amém. 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 Amém.